Em São Paulo, um ato reuniu trabalhadores de vários movimentos sociais em defesa da Palestina. Os manifestantes esperam que o Estado da Palestina seja reconhecido pela ONU e admitido como membro efetivo da Organização das Nações Unidas. Reconhecer o Estado da Palestina é uma questão de justiça e um caminho pela frente. Centrais sindicais, entidades árabes brasileiras, islâmicas e movimentos sociais foram às ruas do centro de São Paulo para exigir o reconhecimento da Palestina como Estado pleno pela ONU. Os manifestantes querem o fim da ocupação dos territórios palestinos, a erradicação dos assentamentos e o retorno de refugiados e presos políticos. Você garantir o Estado da Palestina é o mesmo que a gente garantir a integridade do Estado brasileiro. E não aceitamos que o imperialismo possa querer dominar e fazer o que quer no mundo inteiro. Em 1947, a ONU criou o Plano de Partilha da Palestina, que resultou na criação do Estado de Israel. Mais de 500 vilas e comunidades palestinas foram destruídas. Milhares foram presos, torturados e assassinados. 4 milhões e meio de refugiados palestinos vivem hoje pelo mundo. O Estado de Israel nega o direito de retorno. É a luta mais justa, a causa mais humanitária e a luta mais revolucionária e democrática que os povos do mundo travam hoje na humanidade. A ONU criou dois Estados em 1947, Israel e a Palestina, mas só Israel existe. Portanto, há 63 anos que os palestinos esperam o seu Estado. O pedido de criação do Estado palestino será feito na sexta-feira, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A coroação de 60 anos de insatisfação, de opressão, de discriminação do povo palestino. A autoridade palestina está tomando o caminho certo. Aliás, foi o mesmo que criou Israel. A política isolacionista do governo de Israel coloca os Estados Unidos encurralados, vai votar, isolando enormemente o governo Obama, sobre o qual havia tanta esperança. E certamente é a decisão justa e correta. Obrigado. Obrigado.